Olha quem pega a sobra ali. Paz. Ganhou o Paz e fez um ótimo lançamento. O goleiro saiu. Foi driblado. O gol tá aberto. A bola vai entrando de mansinho. O goleiro salvou. Deu rebote. Dividiu. E a bola vai pela linha de fundo inacreditável. Ele fez um duelo incrível com o Bueno. O goleiro Campos contra o atacante Bueno. E o Campos levou a melhor. No que parecia ter sido e foi na verdade. Uma saída precipitada do gol. Foi driblado. O toque. Ele se recupera. Em cima da linha ele faz a defesa e depois divide de forma impressionante. Excelente recuperação do Ângelo Campos. Olha só. Primeiro pra chegar nessa bola e depois pra dividir com o Bueno. Como é que essa bola não entrou, Edinho? Isso aí. O Bueno fez um jogo de corpo. A La Pelé, né? Aquela do Uruguai. É a lembrança. O Campos se recuperou. Ficou preso aí na rede. Não voltou, mas o Bueno se machucou já nesse choque com o Campos. Ele se machucou. Agora o Campos se recuperou muito bem e salvando um gol feito. Essa jogada eu nunca vi. E essa foi uma lembrança muito apropriada do lance do Pelé na Copa de 70, né? E era um Brasil-Uruguai, né? E o goleiro era o Marzu Kersky. E o Pelé conseguiu aquele drible. E agora aí o goleiro. O Uruguai, o Campos, tomou o drible. Perdão. O goleiro Campos do Peru tomou o drible do Uruguai, o Bueno. Foi exatamente igual, né? Mas lembrou um pouquinho, né? Foi. Foi um jogo de corpo. Ele sentiu que ia se chocar com o goleiro, ameaçou. Saiu da bola. O goleiro não pegou nem o jogador, nem a bola. Ele foi e tentou fazer o arremesso pra dentro do gol e não conseguiu.